Um olhar, um sorriso de amargura Uma mesa, uma taça de bebida Um cigarro apagado no cinzeiro Ao que o resta de uma noite mal vivida Uma boate fechando suas portas Uma mulher à procura de um abrigo Um boêmio sem destino a vagar Sem dinheiro, sem amor, sem um amigo Este é o fim de uma noitada de orgia Onde se gasta o dinheiro em quantidade Pois todo homem que se entrega a boemia Perde a moral, a saúde, a mocidade Posso dizer porque também já fui boêmio E hoje vivo sem ninguém por este mundo Pois recebida a boemia como prêmio O triste nome de boêmio vagabundo Este é o fim de uma noitada de orgia Onde se gasta o dinheiro em quantidade Pois todo homem que se entrega a boemia Perde a moral, a saúde, a mocidade Posso dizer porque também já fui boêmio E hoje vivo sem ninguém por este mundo Pois recebida a boemia como prêmio O triste nome de boêmio vagabundo O triste nome de boêmio vagabundo O triste nome e do efforts Pois ela veio ao direito bid true Mas qual é a